Natal Presente. O importante é estar com quem se ama em 2021. Vem aí a campanha de final de ano da CDL Santa Maria. A cada 100 reais em compras nas lojas participantes, ganha o cupom para concorrer a um carro zero quilômetro. Mais 15 vale-compras nas lojas cadastradas na promoção. Informações www.natalpresentecdl.com.br Realização CDL Santa Maria Parceria Vero e Banricard Patrocínio Pampeiro Patrocínio Pampeiro Patrocínio Pampeiro